Bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Head, hoje na presença de uma pessoa ilustre, meu filhotinho Miguel. Fala, oi Miguel. Fala, pessoal do Omega Sense. Ninguém entendeu nada do que falou, porque ele é pequenininho. Eu sou o Killer. Ele é o Killer, dizer que ele é o Killer. Nós baixamos esse jogo aqui... Nós não. Nós não. Fallen World Jurassic Survival. É um jogo de um carinha aqui, ele começou de cueca, aí eu já peguei uma ripa aqui, dei na cabeça do zumbi, e agora é uma mistura de... Olha lá, eu achei carne, vou dar carne para os caras, uma mistura de dinossauro com zumbi. Ih, o zumbi tinha matado o dinossauro dele e o dinossauro dele. Ah, eu ganhei um dinossauro, tudo a ver. Nada a ver. Olha esse dinossauro. Olha, o dinossauro que tem sete estrelas, você tá... Oito, três, sete estrelas. Olha a vida dele, pai. Aí, ó, ele tem 9.999 de vida. Cara, é muito mais que você. É lógico, né, ele é um dinossauro, ele é mais forte. Então por que eles morreram pra zumbi e você não? Porque ele não tinha essa ripa aqui que eu tenho, ó. O que é essa parada aqui? Aí, ó, agora eu posso montar o dinossauro. O que é? Olha lá, o dinossauro morde. É um pau de ferro. É um pau de ferro. É tudo... Um pau de ferro, tá certo. Então vamos lá. O dinossauro rabudão é cauda. Olha lá, ó, que na verdade ele também deve bater com a cauda. O que é que isso aqui faz? Ah, ele deve dar o bote no cara. Então essa missão aqui a gente tem que escapar. Sério? Sério. A gente... Tá escrito ali, ó. É, siga o Fex pra escapar. Opa, 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 opa. Ó o zumbi. Ela morre com uma só, hein. Uma mordida do dinossauro mata um zumbi e causa 120 de dano. Então, a sua arma mata dois. A minha arma eu tinha que dar duas pauladas, você quer dizer, né? É. Olha lá, ó. Duas pauladas. O que isso aqui faz? E o carinha vazou e deixou eu lutando sozinho com o zumbi aqui, véi. Não, ele tava esperando. Dinossauro é isso, véi? Esse é o espinhossauro. É o ômega-sauro. É o ômega-sauro, muito bem. É. Faltou ele ser vermelho pra ele ser mais maneiro. Não, a cabecinha dele é vermelha. Olha lá, o outro cara tem um, é o irmão dele, ó. Só que ele vai morrer lá. Só que é azul. Tá com cara de quem vai morrer. Ele saiu sozinho na frente. Tá lá colocando altos códigos secretos ali na máquina pra poder abrir a porta. É hora da gente vazar e deixar esse trouxa pra trás aí, ó. Olha, surgiu um monte de bicho. É só pra bater com um garro, não posso bater com outro poder, não. Não sei, ó. Ó. Vamos comer aqui o zumbi, porque, né, o dinossauro precisa de... Precisa de carne, igual quando eu era pequeno. Fera mutante, véi. Cadê fera mutante? Ah, o nome do... O que é a fera mutante? É o nome do dinossauro? É o boss. É o boss? É o boss. Onde você viu o boss aqui? Não tem boss aqui, não. Todo mundo morre com uma porradinha só, ó. São tudo fracos. Quando eu era criança, tinha um circo, Miguel. Lá perto de casa. Chamava Circo Benhu. E eles pediam um gato. Em troca do ingresso. Eu não sou o Miguel. Ah, você não é o Miguel? Eu sou o Killer. Hum, sou o Killer. E quanto você já matou o Killer? Porque Killer é matador. Você é matador desse tamanzinho? A vida do céu é um dinossauro. Então vamos lá. Agora vai vir um boss finalmente. Eita! Caraca! Que gordaço! É o pudim! Pudim? Eu sou um pudim com fungo. Olha lá, ele tá tudo verde. Que nojo. É o pudim Hulk. Pudim Hulk. Tem que fugir? Por que eu não posso? Eu não sei. Vamos lutar? Vamos lutar? Aqui é vida louca, meu. Pai, você tá com 87 mil. Nossa, meu Deus. Tomou. É o sujeito. Eita! É o sujeito TBF. Sujeito TBF. Que nome esquisito. Podia ser pudimzão. Não, ninguém ia comer esse pudim, não. É um pudim todo salhado. Tem que procurar por vitalidade. Eu tô com pouco life. Eu fui enfrentar o gordão lá. Eu só tô com 87. Você? Você só perde life se você sair da montaria. Não é não? Você não viu que ele me deu um suco e eu perdi o life? Não, você tava com 87. Você já tava com 87? Aham. Não reparei. É porque eu derrotei um monte de zumbi. Achei um jornal velho. Agora ele pode fazer cocô. Nossa, que bosta. Exatamente. Ele pode fazer cocô. Ele já tem o papel pra limpar, entendeu? Então vamos lá. Agora eu tô seguindo aqui essa parada e não tem mais nada que esse mundo. Não, não dá pra pegar não. Olha lá, o meu dinossauro tá me seguindo fielmente, tadinho. Ele é tipo um cachorrinho. Abri a porta aqui pro carinha. O carinha gordinho. Não é gordo, não. Eu acho que o pudimzão vai vir. Eu não posso montar no dinossauro. Tem que ir a pé, velho. Que palha. Quem dera, né, pai? Eu acharia mais lento que tu. Não é nada, porque o dinossauro tava andando rapidão. Tava não, mas eu vou ser rápido. Ah, porque aquele dinossauro... Olha lá a cabecinha vermelha. E o outro tem a cabecinha azul. É, porque o vermelho é do Omega Red. Vamos dar um nominho pro nosso dinossauro? Qual vai ser o nome dele? Pensa aí. Ah, já sei. Você não falou aí, ômega Raptor. Nossa, olha o tanto. Isso. Agora mata o seu dinossauro, o dele? Mata nada. Isso aqui é só XP. Cadê? Nós não vamos fugir, não, né? Temos que lutar. Cadê? O que é isso aqui? Ai. Preparar. Reparar. Não tem como. Isso aqui seria pra eu poder montar uma metralhadora. E o... Caraca. O que é isso aqui? Outro. Outro negócio daqui. Também eu não tenho material, não. Precisa de cairão. Ó, eu tenho que achar material pra poder reparar aquilo ali e montar uma metralhadora. Impressionão. Precisa lá. Tá mandando ali, ó. Sabe o que é o melhor fazer? Manda o cara que ele já tem uma metralhadora. Ele tem uma metralhadora, mas ele não quer gastar as balas dele, não. Ele falou assim, ó, você se vira aí, eu já matei o zumbi aquela hora. Aí eu precisei de todas as partes pra poder fazer uma metralhadora. Esse cara aqui é igual o MacGyver. Você não vai saber quem é o MacGyver, porque você é pequenininho. Eu não sou pequeno, já tenho oito anos. Ô, meu amém. O MacGyver é... Olha, aí, ó. Então vem, toma uma paulada aí, ó. É a fera mutante, esse aí. Fera mutante. Morreu com duas pauladas. O meu dinossauro tem 9.999 de life. Mas ele perdeu. O que que eu... Ele perdeu o life. Perdeu nada lá. Ah, tá. Ele perdeu um pouquinho. É porque aquele gordão lá deu nele uma... Uma paulada. Ué, se eu for pra cima dele... Ué, que vida louca. Vida louca. Você acha que eu tenho medo daquele gordão lá? Todo fedoreno? Eu só fugi porque eu achei que meu life ia diminuir. Se eu soubesse que ia morrer só o dinossauro, eu tinha lutado. Afinal de contas, o dinossauro nesse mundo aqui tá cheio. Pode morrer. Aí, ó, o dinossauro me ajuda a montar os zumbis. Mas vai ser o ômega rápido. Não tem outro igual não. Ah, muito bem, Miguel. Vamos salvar a vida do bichinho, né? É. Agora eu vou montar uma delineadora. Aí você vai ver, meu irmão. O zumbi morrer. Aí, ó, achei e agora eu posso ir lá fazer a arma, hein? Vai. Completei todos os materiais. Ó, eu não tenho medo do zumbi. Então pode vir aqui que nós destrói. Vai. E o barulho tá alto, oi? Depois que a gente terminou a gravação, eu vou te indicar um jogo pra você gravar no seu canal. Ah, é? Qual jogo? Não vou falar. Ué? Você quer mandar um salve pro Leon Vick? Ele vai ver esse vídeo, provavelmente. Tô com vontade, não. Não tá, não? Ah. Chupa, Leo. Aí, ó. Chegamos aqui nesse lugar. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ó, já automaticamente pega uma delineadora. Ixi. A internet caiu, Miguel. Agora que nós íamos matar dinossauro, Miguel. Ó o dinossauro ali, ó. Leveu um. Iiii. Deu B.O., Miguel. Olha lá. Iiii. Queria ele. Esse é qual? É o Triceratops. É qual? Triceratops. Triceratops. É uma missura de dinossauro com rato? Triceratops. Triceratops. E esse passarinho aqui? É o Passaratops. Passaratops. Esse aqui é o PJ. Do Pokémon. É o PJ Oto. PJ Oto é evolução. Então. PJ Oto. Olha o... Pescoçal. 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 Bom, galera. Pelo jeito aqui minha internet caiu. Então nós vamos ficando por aqui. Depois a gente monta mais gameplay aí pra trazer pro canal. Beleza? Dá um tchau, Miguel. Tchau. Então falou, galera. Valeu. Até a próxima. Fui. Ah, isso é querido. Gravar com o papai. Gravo, Naji, Miguel.